Gente, bom dia pra vocês, um bom dia da Tia Nena. A Tia Nena tá aqui, ilha comprida, lógico, né? Aqui tá um dia lindo, gente. Tá frio, mas tá... Menceu muito frio, mas o sol já saiu, já esquentou tudo. E eu vou mostrar pra vocês como que tá a Lagoa. Olha só, que maravilha, pessoal. Acho que tá a Lagoa da Coca, ó. Olha só, dá gosto de ver, gente. Olha só, a coisa mais linda está a Lagoa da Coca, pessoal. Olha, que linda. Isso de manhã cedo, agora é 9 horas da manhã. E a Tia Nena está aqui, ó, nesse paraíso aqui, ó. No portão de casa, ó. Essa linda Lagoa, pessoal, ó. A Lagoa da Coca, do outro lado tem os patinhos tomando banho. Estão nadando. Olha só. Muito bacana. O vento levou toda a sujeira, pessoal, pra aquele lado de lá, ó. Tá vendo, ó? Nos matos, né? E essa parte aqui, ó. Que é a parte aqui de casa? Tá tudo limpinho, ó. Olha só, que espetáculo que tá. Um abraço pra vocês, gente. Tá? Muito obrigada por tudo. E o sol aqui está, ó, lindo, gente, ó. Que ilha comprida, tá vendo? Ó. Tá frio, mas não parece que tá tanto frio. Olha só. Que maravilha. E desse, vale a pena ou não vale? Se acordar de manhã e olhar uma coisa dessa, ó. Muito bom dia pra vocês, viu? Bom tudo na vida de vocês. Vocês que me acompanham no canal, que são inscritos no meu canal. Olha só. Agora, pessoal, a Dianina vai gravar lá em cima da ponte. Ponte Quebrada, como todos conhecem, a Lagoa da Coca. Bora lá. Esse dia lindo, pessoal, aqui em Ilha Comprida. Olha só, que maravilha, meu povo, ó. Enquanto os outros lugares estão se acabando de frio, aqui, ó, tá esquentando, graças a Deus. E bora lá. A Dianina vai gravar pra vocês a Lagoa da Coca. Vamos que vamos, meu povo. Ai, pessoal, um grande abraço pra todos vocês que me seguem no canal, viu? Me seguem no Instagram, no Facebook, tá bom? Um grande abraço pra vocês. Da Dianina. Hoje é quanto do mês mesmo? Acho que é 29, 29. 29, né? Hoje é 29, pessoal. 29 de julho. E bora lá, que a Dianina vai gravar agora em cima da Ponte Quebrada, pra vocês. Tô à volta, pessoal, né? Porque é uma rua, a minha rua é a da frente e essa da Ponte Quebrada é a aqui de trás. Mas é uma próxima vez que você corta o caminho por ali. É, se der um jeito, corta o caminho, né? Porque aqui do lado da minha casa tem um terreno. O pessoal vai fazer casa manifesta ainda. Mas eu tô vindo por aqui pra mostrar pra vocês esse paraíso que é a Ilha Comprida, pessoal. É um caçoinho que tá aqui. Giovanna tá com medo do cachorro. Não, não tô com medo. Uma miniatura. Ele já me mordeu várias vezes. Ele não gosta de você, então, Gi. E vamos embora, meu povo. Tô subindo agora em cima da Ponte. E eu vou mostrar pra vocês um monte de patinho aqui. Aqui na Lagoa, ó. Pode falar, Pé. Olha só, pessoal, um monte de patinho. Quatro patinho. Não é quatro, não. Lá na frente tem mais, né? Não, lá na frente tem mais o grande. Olha só, que fofo. Tô tomando banho, pessoal. Cara da riqueza, ó. Olha só. Tudo nadando, gente. Olha, que coisa mais linda. Aqui na Lagoa da Coca, ó. Tô andando um baile aqui. E eu vou subir aqui, pessoal. Aqui em cima da ponte. O celular vai temer um pouquinho. Vai balançar um tiquinho. Catia Nena vai subir aqui. Em cima da ponte quebrada. Olha só, pessoal. Que maravilha. Vitória Regi tem aqui por todo lugar, ó. Tanto desse lado como do meu lado, lá. Tem bastante. E lá vai a Tia Nena, em cima da ponte quebrada. Eles nadam rápido. Tem várias aves ali também, Giovana. Lá na frente, acho que é socorro, né? É. Lá do outro lado. Tem um monte de socorro também. E a Tia Nena vai mostrar pra vocês essa maravilha aqui em Ilha Cumprida. A famosa Lagoa da Coca. Ó. Esse lado aqui, pessoal, é o meu lado, ó. Onde tá aquele carro ali. Aqui é a minha rua. A rua que eu moro, né, pessoal? Ai, a Tia Nena tá aqui em cima da lagoa. A ponte quebrada. Toda vez que eu venho aqui, eu lembro da Luana nem lembro daquele rapaz que caiu. A água tá limpinha, ó. E a água, pessoal, tá limpinha, viu, ó. Ó, ó, mostra ali, ó. Bateu um negócio na ponte ali, ó. Olha só. A maré parece que tá cheia, não sei. A mina tá cheia, não sei, ó. Ó, é transparente. Olha só, pessoal. Olha a cor da água, ó. Limpinha, meu povo, ó. Ó. Não, olha só. Não, não, tô. Água limpinha, 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 tá vendo, meu povo, ó. Ó, aqui é onde a ponte quebrou, ó. Tá vendo, ó. Olha só. Quebrou faz muitos anos. Faz muitos anos que é quebrada. Olha só. E os patinhos tá ali nadando, numa boa. Coisa boa. Olha só, que maravilha, meu povo. Dá pra ir para ali, não? Pra chegar a mais comprida. Por onde? Por ali? Mas daí eu vou molhar meu pé. Se eu for. Eu tô com sapato. Olha só. Que riqueza nesse lugar. Que ilha comprida. Esse verdadeiro paraíso, meu povo, ó. Que é esse lugar. Vim que os patinhos viessem pra cá. Mas não vem. Olha só. Que imensidão de água, ó. Tiana ainda já acorda, pessoal, olhando pra isso aqui, ó. De manhã cedo, ó. Tem dinheiro que pague? Não tem, ó. Não tem dinheiro que pague uma coisa dessa. Só agradecer. Olha lá, olha. Cadê um e o outro? É, estão ali de filhinha. Nem pra eles virem pra cá, né? Pra eu filmar eles. Não parece. É verdade. Ah, que coisa mais linda, gente. Será que aqui é fundo? É, aqui é mais fundo, né, Gi? Olha só. E que ver bonito, pessoal, é quando a primavera chegar. Nossa. Isso aqui fica um espetáculo. E é isso, meu povo. Mãe Tia Nenã. Veio logo cedo filmar essa maravilha pra vocês. E ela vai embora até o Claudio Amara, pessoal, ó. Mãe Baixão. Tá vendo, ó. E é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, pessoal. Tá bom? Dessa natureza linda aqui, perfeita nesse lugar. Olha só. Aqui nós temos o camarão, pessoal. A tilápia, o cará, o mandim, o bairro chinês, nessa lagoa, e a traíra, e a piaba. E o cará. E o cará. Eu tô falando isso porque é o que a gente já pegou aqui. Né? Os que eu conheço que o Zé já pegou aqui. Foi esses aí. Olha só. E é isso, meu povo. Fica essa imagem linda pra vocês aqui. Dessa paisagem maravilhosa, ó. Com esse sol brilhando aqui, ó. Sim, e o Pitú, né, pessoal? Esqueci do Pitú. O que mais pega extensão. É. E aí E aí Se inscreva. Se inscreva.